e eu achei que a minha ideia de tx d5 era ruim quando percebi que o cavalo m defendia d5 ganhava uma pena mais que a sua linha é verdade era melhor ter pendurado a torre desse jeito do que do jeito que eu terminei pendurando meu deus que momento em que momento horrível sei lá torre 8 que momento horrível esse é um momento para a gente esquecer esse é um momento para ser esquecido toma toma e vamos c6 depois d5 estamos ok aqui mas de nada vai adiantar se a gente pintar uma torre daqui a pouco vamos tentar não pintar uma torre isso parece já um bom começo isso já parece um bom começo acho que vou tomar eu tava torcendo para ele não jogar esse para ser sincero mas ele jogou d5 toma toma g7 rei por cavalo por d5 cheque rei f8 cavalo f6 muito arriscado cavalo e4 talvez ele vai jogar dama por bispo também rei por cavalo por e4 cheque vamos provocar ele gente vai entrar nessa linha vai ah você achou que eu não tava vendo né o sacrifício de dama seu malandro seu malandro tá e aqui eu tava torcendo para rei f8 segurar a barra é bom agora dama é 6 cavalo por g4 peraí aqui a gente tá ele não tem compensação aqui não gente deu certo a nossa provocação valeu andré escobar 83 pelo sub tá não vai ser fácil a conversão talvez esse seja o ponto dele mas eu não acho que ele tem compensação suficiente aqui pela pelo material que ele perdeu dama f5 talvez ele tenha talvez não torre aqui seguido de esse acho que eu vou infiltrar cheque e toma opa cuidado 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 com bispo g7 cuidado com bispo g7 pronto o perigo maior passou que era eu levar bispo g7 se a gente não pendurar aqui a gente vai acabar ganhando a partir de agora porque tá muito perdido não deu certo que ele fez tinha bispo g7 mas ele acabava ele acabava perdendo as peças que ele tem aqui para criar contra jogo com o bispo g7 que tinha eu não tava preocupado torre d6 ou o que? vamos voltar para cá vamos repetir uma vez eu não quero empatar não mas eu tô tentando achar alguma coisa construtiva para fazer torre d1 eu jogo o que? vamos de torre d6 e f5 e aí contra bispo e5 eu jogo torre d8 e f3 eu tomo, tomo e dama a2 talvez mas aí torre d2 mas aí torre d2 não tá fácil aqui ainda não esse eu volto e esse aqui acho que eu devolvo uma parte do meu material a mais com f tome 4 e se ele arrancar a torre daqui talvez eu jogo f tome 4, não sei vamos ver o que ele vai fazer vamos ver o que ele vai fazer ah b4 e se eu vier para cá bispo b3 né vamos ver b3 eu tomo mesmo é acho que eu tomo é acho que eu tomo e esse eu tomo também tá perigoso isso aqui viu gente tá bem perigoso esse negócio tô quase levando mate mas ainda não rei g2 dá uma b6 ganha rei g1 dá uma b6 também ganha acho que esse aqui ganhou agora porque cheque rei, cheque rei rei e esse rei não perdeu sim, tá caindo e tá caindo ah ele achou um jeito ainda de seguir com a partida tá o rei d5 não, está completamente perdido da b2 está chegando cheque, cheque mais um peão esse toma esse e rei d6 pronto sim, agora acabou é não, essa foi legal tchau tchau